E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo beleza. Meu nome é Rafael Gouveia e esse é o Plantão RG Games. Notícia bombástica do dia, galera. O jogo GTA San Andrés está de graça por tempo limitado no Social Club. A Rockstar acabou de lançar seu primeiro launcher, a Rockstar Game Launcher, e você instalando o programa, você ganha de graça o GTA San Andrés. E lembrando que você ativando o jogo, ele pra sempre será seu na sua conta, estilo a Steam. E para vocês que querem aprender mais sobre isso e querem tanto esse jogo, vou fazer um pequeno tutorial para vocês. Então já deixa aquele joinha aí pra fortalecer o canal e vamos lá! Galera, como sempre o link estará aí na descrição, logo abaixo das redes sociais, beleza? Então no link vocês irão ser redirecionados aqui para a nossa página oficial do RG Games, onde terá aí tudo o que eu falei para vocês. E aqui então terá o link que vocês vão baixar, ó, download do Rockstar Game Launcher. Então vamos clicar nele aqui, vai abrir uma nova página. É aqui do Social Club. Vamos aqui então baixar para o Windows. Clica aqui, aguarda um momento e vamos salvar aqui na área de trabalho mesmo. Ele tem quase 50 megabytes, como minha internet é bem ruim, vou pausar o vídeo e a gente já volta. Bom galera, depois de ter feito o download então do Rockstar Game Launcher, vocês vão clicar duas vezes em cima dele, óbvio. E então ele aparecerá essa tela aqui que você vai escolher a língua de instalação. Vamos colocar aqui Português Brasil e vou mandar continuar. Ele vai dar boas-vindas, vai falar o que vai ser instalado, manda continuar de novo. E continuar de novo com a corda de licença. No caso galera, como eu já tenho instalado ele aqui, ele já está até no diretório que eu escolhi, que é no meu disco G, que está de games. Então está aqui o Rockstar Game Launcher. Mas por padrão ele vai aparecer aqui o C2. Então, caso vocês queiram instalar em outra partição, é só clicar aqui em explorar, em meu computador, e vamos escolher aí qual HD ou qual pasta desejam instalado, beleza? Como eu falei, padrão ele vem em disco C, mas no caso eu escolhi aqui o meu HD disco G. Então, eu vou mandar de novo continuar e ele vai instalar todos os dados. No caso, como eu falei, o meu já estava instalado, então foi muito rápido aqui a instalação. Onde vocês vão demorar um pouquinho, dependendo aí da internet de vocês e do computador, beleza? Vou mandar fechar e ele já vai executar automaticamente. Quando vocês executarem o programa pela primeira vez, ele vai aparecer essa tela aí, pedindo para vocês colocarem o e-mail e a senha da Rockstar Games. Caso vocês ainda não serem membros, vocês terão que criar uma nova conta. Então, vocês cliquem aqui, ó, criar uma nova conta. Aceita aí a política de privacidade e manda aí em próximo. Depois é só preencherem isso aqui tudo e mandar próximo. Vai chegar um e-mail para vocês. Vocês confirmem esse e-mail e então vocês voltem lá no iniciar sessão e coloquem seu e-mail e senha. Como eu já tenho, então já vou colocar aqui o meu e-mail e minha senha. Aqui, ó, tem essas duas opções. Lembrar, que é lembrar a senha mais o e-mail. E iniciar sessão automaticamente. O que é isso? Ele vai iniciar na hora que vocês iniciarem o Windows. Vamos clicar aqui em não sou um robô. Ele vai pedir aqui imagem de carro, mas de vocês vai ser diferente. Com certeza. Já verificou e vamos iniciar a sessão. E aqui já aparece, ó, a minha biblioteca, que eu tenho o GTA V e o GTA San Andreas, ó. Então, o GTA V tinha ele na Steam. Ele já aparece aqui o botão de jogar na Steam. E no GTA San Andreas, como eu já tenho, né, já resgatei o jogo, ele está pedindo para instalar agora. Mas no caso de vocês, que estão fazendo a primeira vez, ele vai estar aqui escrito resgatar agora, ou algo assim, baixo de graça e tal. É só vocês clicarem, depois vai aparecer outra tela, vocês clicar de novo para resgatar. E aí sim, vocês terão um jogo aí para sempre, tendo esse e-mail e senha no launcher da Rockstar. Beleza? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Infelizmente, quando eu tinha feito tudo o tutorial antes, de ir resgatando o jogo e tudo mais, mas não sei porque o meu programa não gravou, ficou tudo preto. Então, eu tive que fazer novamente, por isso que eu falei lá, que estava já instalado, já tinha resgatado o jogo. Mas é muito fácil, só vocês seguirem o que está escrito na tela, que vocês irão conseguir. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha para ajudar o crescimento do canal. Se não é inscrito, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Fico nessa, até o próximo e tchau! 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 Tchau!